Alô galera, aquele abraço chegando para falarmos do Mirassol, o primeiro adversário do Grêmio na Copa do Brasil. Afinal de contas, quem é o Mirassol? Como joga o Mirassol? Quais são os seus jogadores? O esquema tático, a partir de agora, aqui no Plantão do Paulinho Mirassol, que tem quase 100 anos de fundação, 96 anos de existência, fundada em novembro de 1925. A partir de agora, aqui no Plantão do Paulinho, antes disso, antes disso, aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, você encontra o link da KTO. Acesse o link, vai no site, é kto.com, te inscreve lá, faz o primeiro depósito e ao fazer o primeiro depósito, não esqueça de colocar, de adicionar o código promocional Paulinho, para você receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado lá na KTO. A dica, obviamente, é para Mirassol e Grêmio, na tela para você, as odds de momento, momento que eu estou gravando o vídeo aqui. Mirassol, vitória do Mirassol pagando R$ 3,40, R$ 3,40 para cada real apostado. Empate, pagando R$ 3,80, odd de R$ 3,80 para o empate. Vitória do Grêmio, Grêmio é o favorito, pagando R$ 1,86, R$ 1,86, vitória do Grêmio por real apostado. Não esqueça, hein? É kto.com, te inscreve lá e o código é Paulinho. Vamos nessa então, 9h30 da noite, lá no interior de Paulista, em Mirassol. Tem o Mirassol contra a equipe do Grêmio, jogo único, lembrando que o Grêmio pelo melhor ranking na CBF, joga pelo empate. Vitória ou empate, dá a classificação ao Grêmio. Se o Grêmio perder, o jogo estará eliminado pelo Mirassol, que aí avança de fase, a segunda etapa da Copa do Brasil. É bom lembrar o seguinte, se o Grêmio passar pelo Mirassol, já é certo que vai pegar o Azulis do Paraná, que eliminou o Botafogo de Ribeirão Preto. Vai ser jogo único também na segunda fase, na casa do Azulis, portanto o Grêmio joga nesta fase com o Mirassol fora de casa. Se passar, também jogo único, pega o Azulis lá no Paraná. Nesta fase, o Grêmio joga pelo empate, passando pelo Mirassol contra o Azulis na segunda fase, aí, se tiver empate, decisão nas penalidades máximas. Vamos lá para o time do Mirassol, como joga o Mirassol? O Mirassol joga em dois esquemas, mas principalmente no 4-2-3-1. É o esquema proposto, colocado em campo por Eduardo Batista, aliás, que vai treinar o Juventude. Quando terminar o Paulistão, até a final da participação do Mirassol no Paulistão, Eduardo Batista fica até lá e depois vem para o Juventude comandar o Juventude no Campeonato Brasileiro. Aliás, no Paulistão, o Mirassol está no Grupo C, que é o grupo do Palmeiras. Tem um ponto a menos que o Palmeiras, o Palmeiras tem 17 pontos, o Mirassol tem 16. Em nove jogos, quatro vitórias, quatro empates, apenas uma derrota. Boa campanha do Mirassol. No gol, o Darley, certo? Lateral direito é o Rodrigo Ferreira, lateral esquerdo é o Pará. Então, Darley no gol, o Rodrigo Ferreira e Pará nas laterais. A zaga tem. O Rayan é o titular, mas não deve jogar contra o Grêmio. Talisson e Lucão na zaga. Às vezes os dois invertem de posição aqui. Às vezes o Talisson joga na direita e o Lucão na esquerda. Às vezes o Lucão na direita e o Talisson na esquerda. É o setor defensivo da equipe do Mirassol. No meio campo, dois amigos inseparáveis, dentro e fora dos gramados. O Luiz Oiyama e o Neto Moura, os dois volantes da equipe do Mirassol. Mais avançados. Pela direita o Negueba, de 22 anos. Pela esquerda o Fabrício Daniel. Às vezes eles invertem de posição. Mas, em tese, começando a partida o Negueba pela direita e o Fabrício Daniel pela esquerda. O titular no meio campo, pensador da equipe, é o Claudinho. De 21 anos, emprestado ao Mirassol pelo Cruzeiro e pertence ao Cruzeiro de Minas. Foi emprestado ao Mirassol. Não deve jogar, então joga o Camilo. Ele é jogador do Inter. Lembra do Camilo? Aliás, o mais velho da turma. 35 anos tem o Camilo. E na frente, o Zeca. Centroavante, fazendo muitos gols aí. Em vários jogos do Mirassol, no Campeonato Paulista, foi escolhido o melhor jogador em campo. Então o Grêmio tem que se cuidar aqui, principalmente por esse quarteto de ataque, digamos assim. Negueba, Fabrício Daniel, Camilo, Zeca. O Claudinho não deve jogar. O Claudinho é bom de bola, hein? E o Zeca, ok? Então é o quarteto que tem que cuidar aqui o Grêmio. Isso no 4-2-3-1. Mas às vezes, às vezes, o Eduardo Batista também joga num outro esquema. Num 4-4-2. Quase que duas linhas de quatro e dois jogadores mais avançados. Deixa eu trocar a tela aqui, ó, pra ter uma ideia. Às vezes, também joga assim. Darley, Rodrigo Ferreira, Talisson, Lucão e Pará. Sistema defensivo. Aí os quatro jogadores mais ou menos no meio campo. Lembrando que o Negueba e o Fabrício Daniel, às vezes, se juntam aos outros dois atacantes. Mas, geralmente, joga com esses quatro mais ou menos em linha. Negueba pela direita. Aí, Luiz Oyama e Neto Moura pelo meio. Mais centralizados. E o Fabrício Daniel pela esquerda. Aí, mais avançado, o Camilo e o Zeca. Mais avançados, né? O Camilo e o Zeca. São as duas formas de atuar da equipe do Mirasol. Ou ele joga no 4-4-2. Uma linha de quatro aqui. Talvez o Negueba e o Fabrício um pouquinho mais avançados. Ou, então, ele joga no famoso 4-2-3-1. Este, portanto, é o time do Mirasol que enfrenta o Grêmio nesta terça-feira, 9h30 da noite, na primeira fase da Copa do Brasil. É o começo de competição para a equipe do Grêmio contra esta realidade do futebol paulista, o Mirasol. Isso aí, pessoal. Forte abraço. Fui. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto